E eu estou recebendo aqui uma profissional da medicina, uma médica, a doutora Célia Leal, coordenadora do Ministério Desperta Débora e Médica. Primeiro dizer da minha satisfação e parabéns por ser médica, por ser uma profissional reconhecida naquilo que faz, trabalhando com muito amor, com muita dedicação em prol da vida humana. Vocês têm um papel exponencial na vida de todos nós. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Juraci, filho, né? Boa tarde, ouvintes da Mirante News. Quero agradecer já de todo o coração pelo privilégio de estar aqui nesta tarde e vocês me concederem essa entrevista. Doutora Célia Leal, a gente vai falar sobre o segundo encontro estadual Débora Day. E aí eu queria, antes de mais nada, que a senhora pudesse falar ao público ouvinte da Rádio Mirante. O que é o Desperta Débora? O que é o Débora Day? Bom, eu vou falar primeiro do Desperta Débora. O Desperta Débora foi, é o movimento interdenominacional que nasceu no coração de Deus e ele é formado por mães intercessoras que oram pelos filhos biológicos, pelos filhos adotivos, pelos filhos espirituais e pela juventude da nossa nação por pelo menos 15 minutos. A gente sabe que mãe nunca ora apenas 15 minutos por um filho, mas a gente tem essa ênfase de que pelo menos 15 minutos você separe um tempo para interceder para os seus filhos, porque vivemos dias maus. E sabemos que a oração é primordial na vida dos filhos. Eu digo que é o melhor presente que você, que uma mãe pode dar para um filho, é a oração. Pode e deve fazer toda a diferença. Com certeza. E o que é o Desperta Débora? Então, é esse movimento de mães e ele nasceu em 1995, lá na Coreia do Sul. Lá na Coreia? Quando 250 líderes evangélicos saíram daqui para se juntarem a outros líderes, era um movimento global sobre a evangelização mundial, com 200 nações, que foram 250 líderes brasileiros. E dentre esses líderes estava o pastor Marcelo Gualberto, que hoje é o diretor nacional da MPC, a Mocidade para Cristo, e o pastor Jeremias Pereira. Eles foram e, nesse Congresso, exatamente no estádio Olímpico, o estádio onde se deu, o estádio Olímpico de Seul, onde foi palco da Copa... Olimpíada de Seul. Primeiro, os jovens universitários para uma obra missionária. Aquilo impactou o coração do pastor Jeremias Pereira. E aí ele teve um sonho, quando ele soube que aqueles jovens estavam ali rendidos para a obra missionária, porque mães oraram por eles. Então, fez nascer no coração dele um sonho dele, um sonho que acontecesse algo semelhante aqui no Brasil. Então, eles dizem no livro deles, o Desperta Débora, que ali mesmo eles ligaram para a esposa dele, o Jeremias, que faleceu cinco anos depois, a Ana Maria. Faleceu em 2000. 2000. Então, ele ligou e falou da visão que ele teve, o desejo que ele tinha, o sonho que ele viu, de que aqui no Brasil pudesse ter um movimento semelhante àquele que ele viu. Porque 100 mil jovens universitários rendidos para a obra missionária, a igreja coreana estava consagrando aqueles 100 mil jovens naquele estádio. Impactou a vida dele. E esse ministério já tem aqui no Brasil, em todos os estados, e já tem em 65 países. Muito interessante, né? O surgimento, o movimento que foi criado e da forma que nasceu. E eu fiquei aqui com vontade de lhe perguntar o seguinte, por que o nome Débora? Bom, o nome Débora, quando eles chegaram aqui no Brasil, o Marcelo, o Alberto e o Jeremias Pereira, eles ficaram pensando que nome dariam, que nome vai se dar a esse movimento? Aí, reuniram com a esposa dele, do Jeremias, na ocasião, e ela lembrou de uma ministração que ele tinha feito sobre a juíza Débora. A juíza Débora está registrada no livro de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Então, ela faz uma auto-ministração, quando ela vai, ela é convocada a defender os filhos de Israel. E ela faz uma auto-ministração dizendo, desperta, Débora, desperta, levanta. E a juíza Débora se levanta para defender a nação de Israel. Então, por conta dessa administração que ele fez, a mulher fez lembrar que seria um nome muito sugestivo para ficar no movimento Desperta Débora. Deixa eu só ler como foi que ela escreveu na época a Ana Maria, que está registrado lá no livro de Juízes. O nome Desperta Débora veio da leitura de Juízes, capítulo 5. Era um tempo em que as aldeias estavam desertas. Deuses estavam sendo adorados no país. E a situação exigia que muitos fossem despertados para que os propósitos de Deus para a nação e através dela fossem concretizados. E a Bíblia diz, Eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Uma mãe se levanta em favor de seu povo e faz uma declaração com força, como um alto desafio, uma auto-ministração. Está lá em Juízes 5, 12. Registra ela dizendo, desperta Débora, desperta, acorda. E nós entendemos que essa era uma palavra de Deus para despertar as mamães brasileiras e mundiais em favor dos seus filhos. Um grande chamamento, né? E o nome ficou, é. Aí ficou Débora. Desperta Débora. É. E aí, o Débora Day, como é que foi concebido? Bom, o Débora Day é um evento promovido pelo Desperta Débora, né? Esse evento eu chamo de mini congresso porque vai acontecer apenas um dia. Será no dia 26 de outubro, ali na Igreja Batista do Olho d'Ágona, na Iboa, onde o pastor é o pastor Jeremias Jedaías. Falando em Jeremias, pastor Jedaías Azevedo. Então, vai acontecer, será um sábado. Nós teremos a presença do cofundador do Desperta Débora, que é o pastor Marcelo Alberto. Ele vem para estar ministrando sobre o tema Mães Frutíferas em Toda Boa Obra. Então, Mães Frutíferas no seu lar, na família, Mães Frutíferas na igreja, Mães Frutíferas na sociedade e Mães Frutíferas também com o meio ambiente. Nós precisamos preservar nosso planeta para as futuras gerações. Até porque, com o aquecimento que nós temos global aí, com o buraco da camada de ozônio, a gente precisa levar essa discussão para todas as reflexões possíveis e imagináveis para que o ser humano possa mudar, né? Exatamente. O Célia Leal, nós estamos conversando aqui com a coordenadora do Ministério Desperta, Débora, e também médica, a doutora Célia Leal. Só falou sobre como foi concebido o Débora Day e falou sobre o dia, né? Esse dia, ele tem a ver com alguma data marcada anteriormente, marcante ou não? É um dia que a programação estipula? Nós escolhemos a data aleatoriamente e só combinamos com o cofundador, que é quem vai ministrar, se essa data seria ideal para que ele viesse estar conosco. Quem pode participar, como é o chamamento é para... As mães, mães solteiras, as mães casadas. E, neste evento, nós teremos a participação de 50 homens, porque a igreja Batista do Olho d'Água também tem o Ministério Homens de Coragem. E nós já temos também 40 homens inscritos, porque a gente entende que homem também precisa orar pelos seus filhos. E eu costumo dizer que o Jó, no livro de Jó, ele tinha 10 filhos. Então, os filhos se banqueteavam, bebiam, comiam, e quando terminava aquele banquete todo, Jó, o pai, chamava os filhos. Aí ele santificava esses filhos e ele dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor. E ele levantava de madrugada e fazia isso, oferecia holocausto em favor dos filhos. E a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Então, o cuidado de um pai para com os filhos. A gente sabe que ninguém ora por um filho como uma mãe. Eu costumo dizer que, pelo fato da mãe ter carregado, concebido ali durante nove meses, aquele relacionamento íntimo de mãe e filho. A maternidade, sensibilidade. Eu digo, ninguém ora por um filho como uma mãe. A mãe conhece a personalidade, o caráter. Você pode até pedir para uma vizinha orar, me ajudar em oração, mas conhecer o seu filho, só você. Ninguém melhor do que a mãe. Ninguém melhor do que a mãe. Sabe quando está alegre, quando está triste, quando está bem, quando está mal. Exatamente. No olhar. A senhora, vou entrar um pouco com a sua intimidade, a senhora é mãe de quantos filhos? Eu sou mãe de três filhos biológicos, três filhas adotivas que são minhas noras e sou avó de seis netos. E pelo jeito aí com muito orgulho, eu chego e os olhos brilham. Gente, olha, a doutora Célia Leal, ela está me fazendo aqui me reportar a um passado. Para quem é do esporte vai saber muito bem o que eu estou falando. Ela foi esposa em vida do João Leal, irmão do Domingos José Jorge Pires Leal. Eu sei o nome completo porque o meu pai falava sempre. Eu, o Juraciveira, que também não está mais entre nós. Estamos olhando lá de cima. E o João Leal era irmão do Domingos Leal, que foi vice-presidente da CBF, foi presidente da federação várias vezes aqui, diretor de Sampaio Corrêa. Um histórico, a família toda dentro do esporte, toda envolvida. Olha, a senhora, quando a senhora falou a sua origem, eu fui lá atrás para buscar esse sentimento de saudade. Até porque o esporte hoje no Maranhão, o futebol está em baixa. E eles conseguiam projetar o futebol do Maranhão, o Domingos, lá. E era uma família toda, a senhora até me falava aqui, tudo flamenguista, né? Tudo flamenguista. Todos gostam de esporte, né? Todos gostam de esporte. Inclusive, o pastor, o meu pastor é flamenguista também. É também, né? Pronto. Tá certo. Então, eu precisava fazer esse registro aqui, porque a família toda é de esportista, de desportista, né? Dia 26, então, agora vai ser realizado, né? A senhora quer reforçar o local. Igreja Batista do Olho d'Água, aí boa ali na Avenida Ivar Saldanha, em frente à Suma, dia 26, no sábado, próximo sábado, próximo sem ser sábado de amanhã. E das 9 às 17 horas, com intervalo para o almoço. As inscrições ainda estão abertas, só até o domingo, dia 20, no Instagram da Iboa. Iboa com você, né? Na bio do Instagram. Iboa com você. Iboa com você. Mulheres, homens também devem participar. Homens e mulheres. Olha, ainda temos vagas. A senhora está há quanto tempo nessa coordenação do Ministério Desperta, Débora? Aqui no Estado do Maranhão, estou há 10 anos. 10 anos, mas fora o Estado do Maranhão, a senhora teve antes o conhecimento, né? É, participei de vários congressos. E esses congressos é que me deixaram com muita vontade abraçar esse Ministério. A sua história é uma história de muita crença, de muita positividade. E é uma luta que as mães têm para poder encaminhar os filhos. Só falava aqui, meus filhos estão, os biológicos casados, você citava ainda há pouco. Todos casados. Todos estão vivendo a sua vida, mas aquela preocupação de mãe é para a vida toda, né? É, exatamente. Não se deixa de orar pelos filhos. Ora quando criança, eles crescem, adolescentes, adultos, jovens, adultos, casam, mas você não deixa de interceder pelos seus filhos, porque a gente vive dias maus. Eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Lamentações de Jeremias, que diz assim, no capítulo 2, versículo 19, diz, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta-lhe as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então, quando eu vejo ele falar que derrama como água o coração perante o Senhor, levanta-lhe as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, eu digo que essa fome é fome espiritual. A gente vê a juventude da nossa nação como precisa urgentemente de mães que não deixem de interceder pelos seus filhos. E uma das coisas que eu espero nesse, tem expectativas, santas expectativas desse Débora Day, é que as mães se conscientizem que o melhor investimento que ela pode fazer na vida de um filho é orar por ele. Não existe presente mais importante. Não existe presente escaro do que investir em oração pela vida do filho. Mãe, você que está me escutando nessa hora, não deixe de orar pelo seu filho. O lema do Desperta Débora é mães de joelho e os filhos de pé. Eu falo sempre para minha mãe, eu digo, doutora Célia, eu digo, olha, ore por mim, ela diz, é o que mais eu faço nessa vida. Amém. Eu queria falar com a senhora sobre o tema, o tema Mães Frutíferas em Toda Boa Obra. E a divisa é, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Em tudo. É forte, é marcante. É, nós precisamos dar exemplo, porque o exemplo arrasta. Arrasta. Você pode dar, falar, 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 mas o exemplo é muito mais, eu digo, determinante. É muito mais forte você ser exemplo na vida do seu filho. Então, nós esperamos que o nosso cofundador do Desperta Débora possa estar lá naquela manhã do dia 26 e possa estar enriquecendo a vida das mães com essa palavra, em cima do livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Doutora Célia Leal, a expectativa de público é em torno de 500, 600 pessoas? Nós estamos com a expectativa de 500. 50 homens e 450 mulheres. Nós estamos quase chegando perto dos 450. Já entramos inscrições? Já. Temos inscrições até o dia 20, até o domingo. Gente, eu conversei aqui, bati um papo e o tempo passou, com a doutora Célia Leal, coordenadora do Ministério Desperta Débora, e ela explicou aqui o que se trata desse segundo encontro estadual Débora Day, que acontece a partir do dia 26, acontece dia 26, aqui em São Luís. Falou local, falou forma de inscrição, o que representa, falou da origem, e eu tenho a certeza que deu para a gente conhecer muito dessa história, que a senhora vai seguir e a gente vai continuar acompanhando, como o Ministério Desperta Débora. Eu agradeço de coração. Muito obrigada a senhora por ter vindo aqui. Muito obrigada também pela oportunidade que vocês me concederam de divulgar esse ministério. Vem a sempre, viu? É bom o papo. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. A gente falar em oração é legal, é bacana. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Levem a nossa mensagem aqui da Mirante News, que a gente tem um compromisso aqui, independente de credo, de crença, respeitando cada um na sua forma mais livre e espontânea de professar a sua fé, sem invadir, sem ser invasivo, sem fazer comentários. A gente sempre gosta de ouvir as várias tendências, as crenças, seja ela qual for, para a gente entender muito daquilo que é feito num trabalho tão grandioso desse, que a gente precisava conhecer, chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam ter um parâmetro daquilo que... Se quiser, for concedido, posso fazer uma oração aqui? Pode, pode. Eu tenho um minuto para ir para o intervalo, se a senhora conseguir... Tá. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui, Senhor, por meio desse meio de comunicação, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui nesta tarde, divulgando o ministério que nasceu no teu coração. O ministério de mães que não desistem de orar para os seus filhos. Deus, eu agradeço as pessoas que nos receberam tão gentilmente, com esse acolhimento tão maravilhoso, e peço em nome de Jesus Cristo, que tu os abençoe com toda sorte de bênçãos, Pai. Benção da saúde física, benção da saúde mental, benção da saúde espiritual e emocional, e todas, toda a família, eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Conversei aqui com a Célia Leal, coordenadora do Ministério Desperta, Débora, e também médica, mais uma vez, parabéns pela data de hoje e sempre. Muito obrigada. Muito obrigada.